E aí galera, beleza? Aqui é o Gelão e vamos para mais um vídeo. Desta vez eu vou ensinar vocês como alterar o canto da barra de tarefas do Windows 11. Se você é como eu, que não conseguiu se adaptar rapidamente com a barra no centro, você está no vídeo certo e eu espero que gostem. Se gostar, deixa o like aqui embaixo do vídeo, compartilhe nas redes sociais e se não for inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva para conhecer o conteúdo e ajudar o canal também. Roda a vinheta e vamos que vamos! Pessoal, já estamos aqui no desktop e não tem muito segredo não, entendeu? E falar, né, frescura essa barra aqui no centro ou no canto, cara, aí vai do gosto de cada um. Eu ainda não adaptei, eu depois vou tentar me adaptar com essa barra de tarefas aqui no centro, menu iniciar no centro aqui da tela, mas eu ainda não adaptei. Vocês têm dois caminhos, beleza? Pessoal, vocês podem apertar aqui no menu iniciar, vim aqui em configurações, vir aqui no canto esquerdo aqui, personalização. Aí vocês descem aqui até a barra de tarefas, aí desce novamente ali, comportamento da barra de tarefas, às vezes vocês expandem a aba e vai ter ali, alinhamento da barra de tarefas. Tem o centro e tem o canto esquerdo, tá vendo ali, pessoal? Inclusive tem outras funções também, tem o menu de caneta, teclado virtual, touchpad virtual, tem a opção de ocultar automaticamente a barra de tarefas, antigamente o pessoal usava muito e hoje eu não sei. Então é só mostrar minha barra de tarefas em todos os monitores, quando há vários monitores. Seleciona o canto distante da barra de tarefas para mostrar na área de trabalho, eu ainda não sei o que é isso aqui, mas vamos ver se tem como a gente descobrir aqui. Não se mexe nem nada e tal, enfim, não sei. Ou vocês também podem vir aqui direto, diretamente com o botão direito, configurações da barra de tarefas, aí já vai cair naquela aba ali embaixo, tá vendo, comportamento da barra de tarefas. Aí vocês escolhem o canto esquerdo e centralizado, entendeu? Aqui em cima também dá para vocês colocarem o canto da barra de tarefas excedentes, é os programinhas ali que vocês queiram colocar aquela aba expansível ali. Eu deixo, eu gosto bem minimalista, eu não sou assim não, eu gosto quanto menos melhor, entendeu? Mas fica a dica de hoje aí, pessoal, canto esquerdo e centro. Eu vou deixar no canto esquerdo temporariamente, mas depois eu vou voltar ao centro aqui para poder adaptar. Mas tem gente que não consegue se adaptar, né? Então é isso aí. Então é isso galera, vídeo simples, rápido e fácil de como alterar a barra de tarefas ali, o canto da barra de tarefas. E nós vamos seguir aí com a nossa série do Windows 11, beleza? Porque ainda tem alguns bugs que eu preciso descobrir de onde vem. Vai vir também por aí novas formas de formatar com as ferramentas oficiais e no método que a gente usou, só com formatação do zero também. Vai vir muito vídeo do Windows 11, inclusive de desempenho, beleza? E eu espero que vocês tenham gostado aí, se gostou deixa o like aqui embaixo do vídeo, compartilha nas redes sociais. E se não for inscrito, seja muito bem-vindo e se inscreva para conhecer o conteúdo e ajudar o canal também. Lembrando que quando a gente atingir 100 mil inscritos aqui no canal, vou rapar minha cabeça no zero aí para vocês curtirem e dar uma zoada aí, beleza? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho